Vamos ver a desestruturação agora. Então, imagina que eu tenho uma função aqui que acontece sempre que eu mover o mouse na tela. Então, eu vou adicionar aqui no document.documentElement, isso aqui eu estou falando com o HTML, tá? Vou botar addEventListener. E quando o mouse mover, mouseMove, eu vou adicionar aqui uma função que vai ser handleMouseMove. Eu vou criá-la aqui, functionHandleMouse. mouseMove. Vou passar aqui o evento. Vou dar aqui console.log no evento. Event. Só para a gente ver se está funcionando. Salvei, olha aqui, está funcionando. Todo o meu mouse aqui, quando eu mexo, ele me mostra o evento que está acontecendo nele. Dentro desse mouseMove, ele é um objeto, esse evento aqui de mouse, que tem diversas propriedades aqui. Geralmente, eu quero algumas propriedades específicas e não um objeto inteiro. Por exemplo, clientX e clientY. Então, eu virei aqui. Poderia botar aqui o const clientX igual a event.clientX. E fazer a mesma coisa para o Y. Aqui. E aqui agora eu passo ele e o clientY. Salve. Aqui mais uma vez, está agora dando para mim as coordenadas, só exatamente dos valores que eu quero. Você pode ver que o código começa a ficar muito grande, está vendo? Toda hora eu vou ter que ficar repetindo. Event, event, event. Imagina que eu quero, sei lá, pegar 5, 10 propriedades diferentes. Agora, no JavaScript, tem uma forma de você desestruturar esse objeto daqui, que é mais ou menos fazer essa mesma coisa que a gente está fazendo, só que de uma forma mais simples. Então, como eu posso fazer é assim, olha. Eu boto aqui, const. Abro aqui, como eu estou desestruturando um objeto, eu abro aqui as chaves. E aí eu passo aqui agora o nome das propriedades que eu quero puxar, tirar desse objeto. Eu não estou removendo do objeto em si, mas eu vou transformar essas propriedades em constantes aqui. Mesma coisa que eu estou fazendo aqui embaixo. Então, clientX. E é importante, tem que ser o nome exato, tá? Aqui, se eu botasse qualquer nome, isso daqui funcionaria se eu falasse aqui. Aqui, quando eu estou desestruturando, eu tenho que passar exatamente o nome da propriedade. Assim, e clientY. E boto igual a event, só assim. Olha agora, se eu apagar tudo isso daqui, salvo, você vai ver que está dando na mesma. E aqui eu posso passar vários outros valores, se eu tiver, por exemplo, target. Target é um outro valor. Vamos ver se ele vai passar aqui, olha. Target, olha. Está vendo? Ele está me dando aqui o valor da propriedade e mais aqui o valor do target, que é o HTML. Então, você pode ir passando o que você quiser. Você vai ver esse tipo de código daqui, muito comum nesses frameworks. Você pode deixar ainda melhor isso daqui. Como o evento está vindo daqui, ao invés de eu passar, puxar como parâmetro daqui, o argumento, o event, eu posso desestruturar aqui direto. Então, eu poderia copiar esse código e colar aqui, assim. Agora, olha. Tiro. Você vai ver que está dando na mesma ainda para mim. Está vendo? Eu desestruturei direto aqui no argumento. Isso é muito comum. Vocês vão ver direto esse código. Então, saiba o que ele está fazendo. Ele está apenas tirando as propriedades e colocando em variáveis. E é importante que isso aqui, olha. Quando eu crio como constante, eu não consigo escrever por cima. Se eu viesse aqui agora e escrever por cima, ele não ia deixar. Nesse caso aqui, ele vai deixar. Então, tem que saber disso. Olha só. Estou escrevendo por cima dela. Então, estou tirando aqui o valor real que eu queria. Então, tem que ter só esse cuidado daí. E aí, eu posso fazer a mesma coisa. Deixa eu só comentar esse código. Posso fazer a mesma coisa para arrays também. Então, eu vou criar aqui uma array, olha. Frutas igual a banana e uva. Se eu quisesse colocar banana e uva dentro de uma constante, eu poderia fazer assim. Const fruta1, por exemplo, igual a frutas. E boto aqui, passo zero, que esse vai pegar o item 1, né? Console.log. Fruta1, está aqui, banana. Eu posso agora desestruturar isso também. Eu poderia fazer assim. Const fruta1 igual a frutas. Olha aqui agora. Deu na mesma, banana. E eu posso aqui continuar, olha. Fruta2, ou qualquer nome que eu quiser aqui, tá? Aqui, como a array não tem nenhuma chave que você tem que passar, ou algum tipo, aqui você pode passar o nome que você quiser. Agora, eu boto aqui e fruta2. Ele vai funcionar também, olha. Ele vai desestruturando. Ele pegou, então, o primeiro valor, botou aqui, pegou o segundo e colocou aqui. Isso é importante. O frutas, ele continua normal, tá? Ele não está alterando esse valor daqui. Olha aqui, olha. Frutas continua sendo uma array com banana e uva dentro. Ele não está tirando isso daí, tirando esse item de dentro dele. E aí você vai ver muito comum no React, quando você começar a aprender, tal de hooks, você vai ver esse tipo de código assim. Por exemplo, color setColor igual a useState. Isso aqui vai ser uma função do React que vai retornar para a gente uma array. E essa array vai ter o seguinte dentro dela. Vou botar aqui, olha. Const useState. Só para mostrar mais ou menos como que é. Vai ser uma array que vai ter um valor. Por exemplo, o valor da cor, blue, seria. E uma função que você consegue mudar esse valor dessa cor. Seria então function. E aí você passa aqui a cor, color. Você abre aqui. E ele mudaria aqui, olha só. UseState. Vou pegar aqui o zero. Estou falando aqui com esse elemento daqui. Vou mudar isso para o que eu passar aqui dentro de color. Igual a color. Vai ser assim. E aí quando eu for vir aqui, olha. SetColor. SetColor. Red. Se a gente for ver aqui, olha. O que o useState vai ser agora. Vai ser red e aquela função. Então, esse useState, ele simplesmente retorna para a gente. Uma array que tem o valor e uma função. E aí você define. Coloca o valor dentro dessa variável da que color. E a função dentro dessa variável setColor. É assim que o ReactRooks vai funcionar ali. Por isso que as pessoas usam assim. Não precisa se preocupar se você não conhece ReactRooks nem nada disso. Só para você saber que isso aqui é desestruturação. Estou simplesmente pegando o primeiro valor, colocando dentro do color. E o segundo valor, que é uma função, colocando dentro do setColor. Isso aqui poderia ser qualquer coisa. Ele vai simplesmente desmembrar essa array aqui para mim. E o segundo valor, colocando dentro do setColor. E o segundo valor, colocando dentro do setColor.